Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu vim aqui dizer pra vocês, gente, graças a Deus que acabou o sufoco, mulher. Aquela situação que eu colocava minha panela de pressão no fogo e ficava orando a Deus pra Deus guardar. Morria de medo dela explodir dentro de casa e até aconteceu um acidente com as crianças, mulher. Mas graças a Deus que a situação acabou, eu ganhei uma panela de pressão de uma escrita maravilhosa que mandou pra mim com muito carinho, com muito amor. E além, gente, da panela de pressão, veio também um kit com cinco panelas, uma leiteira e três colher. Além do que eu imaginei, eu amei, tô apaixonada pelo meu kit de panela. Eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Eu queria até gravar um outro vídeo, né? Incorporar esse vídeo em outro, né? Mas eu não aguentei a ansiedade, né? E quis vir logo mostrar pra vocês, porque eu fiquei muito feliz, muito alegre com o meu kit de panela, com o meu presente. Eu tava necessitada dele, né? E Deus proveu, gente. E eu já vim correndo aqui gravar o vídeo, mostrar logo pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar tão felizes quanto eu fiquei. E agradecida a Deus, mulher. E é isso. Bora lá ver esse kit de panela comigo. Chegou mais um recebido aqui, gente. Do canal que uma escrita mandou. E eu vou aqui abrir junto com vocês, tá certo? Gente, eu já abri aqui a caixa. Minha filha sabe ter licença daqui de frente. Então, gente, eu já sei o que é que é. Já abri aqui a caixa. Mas não tirei ainda do saco, tá bom? Vou tirar aqui dentro com vocês, tá bom, gente? Ó, arranquei já aqui pra facilitar. E agora, gente, nós vamos ver o que é que vem aqui dentro, né? Eu gravar esse vídeo de noite, eu sabia ficar muito estourado, gente. É porque aqui em casa, a alocação é muito baixa. Então, eu tenho que botar no último volume, né, de luz aqui do aplicativo, da câmera, pra poder, pra ver se vocês conseguem enxergar direito, né, gente? Então, é isso. A minha alocação é muito... Aqui, ó. A alocação é de panelas. É um conjunto de panelas que veio, entendeu? E eu vou aqui abrir junto com vocês, pra mostrar tudo que veio, gente. Eu amei. Ó, mulher, minha coisa é mais linda. O tamanho é perfeito, maravilhoso. O material é muito bom, gente, ó. Muito bom e melhor, mulher, os pegadores que são desse material aqui, que não esquenta. Porque as panelas que eu tenho ali de alumínio, esquenta aqui, porque também é de ferro, é de alumínio também. Então, esquenta aí é muito ruim na hora que eu vou preparar a comida, ó. Aí veio a outra panela, coisa mais fofa, mulher. Apaixonada com essas panelas, mulher. Coisa mais linda, ó. Aí, segunda panela. Tô também pra cá, gente, pra ela estar escuro. Tomara que eu não coloquei as minhas panelinhas no chão, deu linda. Aí, gente, aqui é outra panelinha menor do que essa, ó. Que é a coisa mais fofa. Gente, eu sou apaixonada por panela pequena. Eu aqui, mulher, que, ó. Ela parece uma leiteira, não parece? Gente, ela parece uma leiteira. Ó, tô pensando em usar ela como uma leiteira, gente. Porque eu tô sem vazio de fazer café. As duas que eu faço, uma é um papel e outra é a leiteira. As duas, a leiteira tá com o cabo quase soltando o parafuso. Eu morro de medo. Eu morro de medo, mulher, de cair o cabo a qualquer momento. E o papel também já caiu o parafuso. Aí só dois segurando. Também eu morro de medo. Então, tô pensando em usar essa leiteira e essa panela com essa leiteira para me fazer o café. Pois bem, gente, ó. Minha maravilhosa, perfeita, tá? Tem mais, tá, gente? Tem mais coisa aqui. Ó, veio essa outra panela, que ela é a maior, tá, gente? Ó. Gente, material muito bom. Ó, aquele material, né? Preto craquelado. Muito bom mesmo. E tá bem, gente? Junto esse kit, esse kit aqui de colher. E também eu tava pesquisando, né? Tava pesquisando esse kitzinho aqui, maravilhoso. Ó, esse aqui, né? Pra pegar feijão, né? Com madeira, ó. E fácil, né? É só tá aqui, ó, o detalhe. Mamãe, a bebê não caiu aqui. E essa concha, linda, maravilhosa, ó, gente. Perfeita, mulher. Muito legal, muito legal. Eu amei. Isso aqui é... É a coisa... O pegador lá que eu vou dar a panela. Fiz aí também. Aí aqui tá as tampas, ó. As cinco tampas. Porque... São cinco panelas e a leiteira não tem tampa. E o... E o mais... Mulher, e o mais maravilhoso desse kit. Que eu mais também ainda já tava apaixonada por esse kit. Vai conhecer, sabe, né? Mulher, você... Então nem falava. Agradecer, minha irmã, que eu tava pesquisando. E você dizendo... Leila, pelo amor de Deus. Essa panela vai explodir, mulher. Comprou a panela, minha irmã. Ah, minha irmã. Eu respeito essa mensagem. O pessoal falando, preocupado com aquela panela de pressão. Realmente, eu não tava podendo comprar uma ou outra. Por isso que eu tava comprando. Por isso que eu não tinha comprado ainda. Ele tava usando aquele jeito, né? Aí arriscado. Deus guardou, filho. Deus é maravilhoso. Está dando a nossa necessidade, né, mulher? Mas aí Deus manda providência, mulher. E nesse kit, além desse kit maravilhoso, veio um panel de pressão, mulher. Um panel de pressão lindo. Ela é muito linda, mulher. É um tamanho perfeito pra minha família. Ó. Tamanho perfeito, gente. Tamanho perfeito. Ó. Ela cabe... Vocês vêm vendo aqui, né? Largo aqui o adesivo. Ó. Mas eu acho que é 4 litros e meio, mulher. Mas o tamanho dela é bem bom. É 4 litros e meio, tá entendendo aqui, ó. No fundo. 4 litros e meio, mulher. Foi isso, mulher. Isso aqui. É, além da necessidade, um presente maravilhoso, mulher. Maravilhoso. Né? Tava precisando há muito tempo já. Ó. E Deus, eu tô com providência. Isso aqui tem o modo de usar da panela, gente. Vou guardar aqui. Ó, gente, ó. Ela é muito espaçosa. Ela é muito maravilhosa, gente. Eu amei. Pois é, mulher. E esse foi meu recebido, né? Maravilhoso. Que eu quero muito agradecer essa escrita maravilhosa. Que mandou, gente. E um presente maravilhoso. Toda dona de casa ama, né? Vamos receber um presente desse, mulher. Ó. Eu amei. Maravilhoso. Meu presente, tá bom? Ó, mulher. Vou aguentar aqui, né? Pra você ver melhor. Mulher, olha isso, ó. Isso aqui era a minha panela velha, né? Como você está acompanhando esses dias aí no canal, nesses últimos tempos, que era essa panela, né? Que eu usava minha panela de pressão. E agora, né? Vou aposentar ela, gente. Vou aposentar ela. Vou jogar ela fora. Vou descartar. Porque o que não serve pra gente não serve pra ninguém, né, mulher? Então, me serviu muito até hoje. Mas agora, né? Graças a Deus. Eu ganhei essa daqui linda, maravilhosa, ó, gente. Da escrita que me mandou. E só gratidão, mulher. Eu amei. Muito linda. E além daquele kit maravilhoso todinho, né? Um presente mais que perfeito, mulher. Eu amei. Amei. Tá apaixonada, gente. Ela é muito linda. Ela tem um tamanho muito bom, né? O tamanho ideal aqui pra minha família. Pra cozinhar feijão. Pra deixar nas porções aí vários dias. Então, mulher. Só gratidão a Deus. E essa amiguinha aqui, ó. Vou descartar ela. Vai pro lixo, tá bom? Então, gente. Vim aqui agradecer mais uma vez a escrita que me mandou esse presente maravilhoso. Quer dizer pra ela que muito obrigada, né? Eu amei. Gostei muito. Vai me servir muito. Ela vai ver muito eu usando ele aqui nos vídeos, se Deus quiser. Tá bom? E também agradecer a vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Agradecer as mensagens das meninas que se preocuparam, né? Comigo. Com aquela situação da panela. Muita gente mandou mensagem pra mim. Leila, pelo amor de Deus, mulher. Não faz isso não. Não nos respondendo assim. Porque é perigoso. Então, muito obrigada a cada um de vocês pela preocupação e pela mensagem. Muito obrigada a escrita maravilhosa. A Mari que mandou pra mim, né? E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Esse vídeo vai ficar curtinho. Porque eu só vim mesmo pra mostrar, né? As panelas novas pra vocês. Sacar o mau coração de vocês. E dizer que agora eu tenho panela de impressão nova. E além de tudo isso, de brinde, mulher. Um brindão. Um outro kit de panela também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!